Olá pessoal, meu nome é Josi e sou do blog Alfinetadas da Moda. E hoje eu venho com mais um vídeo de recebidos do Saia de Saia. Pra quem me acompanha, já sabe que eles são parceiro aqui do canal. Nossa, praticamente desde que a gente começou o canal, eles são parceiros nossos aqui. Pra quem ainda não conhece, que eu duvido muito, porque é uma loja bem famosa, o Saia de Saia, né? Eles têm loja física, na verdade eles têm duas lojas, uma em Americana e outra em Sorocaba. Meninas, só tecido top. Se você for da região aqui de Americana e Sorocaba, vale super a pena você dar uma passada na loja deles. Porque, gente, pensa em tecido top, é lá que você vai encontrar com os preços maravilhosos. Porque, assim, né? Também não adianta a gente vai lá e dizer, ah, eu quero um tecido tal. E não tem condições de comprar porque é muito caro. E não é o caso do Saia de Saia, porque eles trabalham com tecidos top e o preço dá pra todo mundo comprar. Se você não for da região e quiser comprar, não fica triste, amiga. Porque dá pra você comprar pelo site. Entra no site, toda terça e quinta eles estão recebendo novidades. Então, toda terça e quinta chega coisa nova na loja, tá? Então, você comprou semana passada, você quer uma coisa nova? Pode entrar lá, que na outra semana já vai ter coisa nova na loja. Eles estão sempre com novidades. E detalhe, eles não vendem só tecido. Se você não sabe costurar e quer comprar uma roupa do Saia de Saia, eles vendem roupas prontas também. Então, é bem bacana isso. Em breve, vai ter uma inauguração da loja em Sorocaba. Mas, quando tiver a data certinha, eu posto aqui pra vocês. Eu venho gravar um vídeo falando tudinho pra vocês, tá bom? Gente, pode comprar que chega super rápido. E se você tiver alguma dúvida, entra em contato pelo WhatsApp. Fala com as meninas lá. Elas atendem vocês rapidinho, sabe? Esclarece qualquer dúvida que vocês tenham sobre tecido. E assim, pra mim, chega de um dia pro outro. É muito rápido. Eles postam à tarde e no outro dia de manhã tá aqui na minha casa. E eu nem moro em Sorocaba, eu moro em Campinas. Muita gente acha que eu sou de Sorocaba. Eu não sou de Sorocaba, eu sou de Campinas, pessoal. E chega super rápido. Desta vez, eles me enviaram este lurex. Meninas, tá super em alta, né? Tanto inverno quanto verão agora, 2018. Lurex vem com tudo. Por quê? Porque é uma malha leve. E assim, brilho sempre tá em alta, né? Gente, ela é uma malhinha leve, super gostosa. Fica maravilhosa no corpo. Qualquer coisa que a gente faz, fica bom no corpo, tá? E eu vou mostrar, então, pra vocês. Eu nem tirei aqui. Eu até gravei os stories lá no Instagram, pra quem me acompanha. Pra quem não me acompanha, já vai conseguir, já segue o Alfinetadas na Moda lá no Instagram. E também o Saia de Saia. Porque ela sempre tá postando tudo que é novidade, ela posta no Instagram primeiro. Tá aqui, olha, todos os dados do Saia de Saia. Mas pode deixar que eu vou deixar todos os dados aqui embaixo também, no box de informação, tá bom? Bom, então, vamos tirar agora aqui. Que eu nem tirei isso, porque eu gosto sempre de me mostrar antes pra vocês. Meninas, olha este lurex. O que falar disso? Não. Vocês conseguem ver o brilho disso? Gente, é maravilhoso esse lurex. E ele é num tom de azul e cinza. Ai, gente, eu amei. É muito lindo. Olha isso. Olha, então, ele estica, tá vendo? Ele tem elastano. E assim, tem bastante gente que me pergunta o que que pode fazer com essas malhas de lurex. Meninas, dá pra fazer inúmeras coisas. O que vocês quiserem, dá pra fazer. A imaginação sua é o seu limite, tá? Dá pra você fazer blusa, dá pra você fazer saia longa, macacão, casaco, calça, o que você quiser dá pra fazer. E fica bonito. Eu vou deixar algumas fotos, ó, de uma blusa pra vocês aparecendo. Agora, de uma saia longa. Agora, um macacão. E calça. Tá? E eu não vou deixar a opção de vestido aqui aparecendo, porque senão vocês vão ficar perdidas. Porque vestido, meu Deus, até eu tô perdida, não sei que modelo fazer. E como eu sempre faço, vai ter votação aqui nesse vídeo de recebidos. Deixa eu mostrar pra vocês de pertinho a malha antes, né? Mas vai ter votação aqui nesse vídeo. Olha aqui. Olha o brilho desta malha. Para tudo, né? Olha isso. Então, como eu disse, olha, ela tem elastano. Então, pras meninas aí que não gostam de colocar zíper, não precisa colocar zíper aqui nessa malha, porque ela vai vestir super bem, não tem necessidade do zíper, tá? Então, eu vou deixar aqui duas opções de vestido pra vocês aqui. Porque eu estou doida. Vestido com essa malha tá super em alta, tanto pra vocês usarem com salto, como com tênis. Então, eu vou deixar duas opções de vestido. Vocês preferem um vestido tubinho manga longa, sabe? Bem tradicional. Ou vocês preferem um vestido mais despojado, assim, ombro a ombro, com aquela gola caída, assim, um pouco pra fora, que esse tecido fica bem bacana pra fazer com aquela gola caída, sabe? O que vocês preferem? Qual dos dois modelos? Vestido tubinho tradicional ou um vestido ombro a ombro com aquela gola mais caída? Eu não tenho nenhum vídeo desse tipo aqui com vocês ainda, com aquela gola caída, tá? Os dois, aí o comprimento fica a seu critério, tá? Por quê? Porque se você quiser fazer ele curtinho, se você usa roupa curta, fica lindo o curtinho. Se você não usa roupa curta e quiser fazer ele longo, fica lindo. Se você quer ir no comprimento midi, que é o comprimento que eu vou fazer, que fica tanto pra usar como salto quanto pra usar com tênis, fica bacana? Gente, aí fica a seu critério, entendeu? Comprimento é só você aumentar e diminuir no molde, que eu vou disponibilizar pra vocês no vídeo confeccionando a peça, tá bom? Então, não se prendam a comprimento, porque comprimento cada um faz no que você preferir, tá? Não é porque eu estou fazendo ele num comprimento midi, que você vai ter que fazer ele no comprimento midi. Se você usa vestido curtinho, faz ele bem curtinho, que fica lindo. Eu acho lindo, eu não uso roupa curta porque eu tenho um monte de manchinha na perna, porque eu sou alérgica, a perna é longa, então eles picam e fica manchinha. Eu não uso roupa curta de jeito nenhum por esse motivo, mas quem tem aí, coloca a perna pra jogo aí, minha filha, e mostra mesmo porque fica bonito e fica lindo com esse tipo de malha, viu? Então, se você usa curtinho, faz curtinho. Se você usa ele até o pé só, gente, não tem problema. Faz no comprimento que você mais usa aí, no jeito que você vai usar, tá bom? A parte do molde é só você aumentar e diminuir o comprimento. Estou apaixonada por esse brilho, eu amo brilho. E apesar dele ter brilho, dá pra você usar ele durante o dia. Eu vou fazer ele pra usar durante o dia mesmo com tênis, tá? E se você for numa festa, uma coisa mais assim, né, mais séria, você tira esse tênis, coloca um salto, pronto, tá vestida pra festa. Então, ele é uma peça, é uma peça-chave que dá pra você usar tanto de dia quanto de noite pra sair numa festa ou algo mais casual, porque este tecido é tudo. Você tem que ter pelo menos um vestido nesse tecido, porque este vestido aqui, ele é peça-chave, tá? Então, você tem que ter, e dá pra você fazer muitas coisas com esse tecido, não necessariamente só vestido, tá? Dá pra você fazer muita coisa, dá pra você fazer um cardigan, ele vai ficar lindo. Gente, e ó, dá pra fazer essas peças, o cardigan fica... é ideal, na verdade, o cardigan. Por quê? Olha aqui que ele é meio que dupla face, tá vendo? Que quando você vira, quando o cardigan virar pra fora assim, não tem o problema de ficar aquele avesso do tecido, né? Porque cardigan, geralmente, a gente não põe forro. Então, não tem aquele problema de você ficar com o avesso do tecido aparecendo, porque, ó, dá pra usar dos dois lados. Então, ideal pra fazer cardigan também. Então, aí fica seu critério, sua imaginação, olha, você pode fazer tanta coisa com esse tecido, e essa cor aqui tá maravilhosa, tá, gente? Ele lembra, assim, esse tom de azul aqui, olha, ele lembra um pouco de jeans. Então, ele lembra, os tons dele é puxado pra jeans e jeans, né? Nem precisa falar nada, jeans você usa aí, né? Qualquer hora, qualquer dia, qualquer evento que fica bacana. Então, pessoal, eu vou ficar aguardando a votação de vocês, pra saber qual dessas duas peças que vocês querem que eu faça com este lurex. E, por favor, já corre lá pra comprar, porque depois, quando eu for fazer a peça, acaba e vocês ficam reclamando que não tem mais o tecido. Então, já compra já, porque a gente vai fazer este vestido e já me volta já, porque eu tô doida pra fazer este vestido, porque eu já tenho um lugar pra ir e eu quero usar ele. Então, por favor, já me deixem aqui embaixo o que vocês preferem, qual dos dois modelos de vestido, tá bom? Pessoal, então, é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo de recebidos e eu espero vocês, então, no próximo vídeo, pra gente já estar confeccionando esta peça.